oi precioso do canal bom dia estou aqui novamente na primeira lique lingerie estou aqui com os organizadores da feira aí vocês comem gente olha aí aquele ali ó exílio Barroso fiquei chateado com você acredito que você não revelou o nome da artista demorei travei mas hoje outro você revela a dente raposo você mandou um recado para esse canal e quero dar os parabéns pela grande cobertura que vocês estão dando a dente eu vou dizer assim vem com a gente que esse canal é bom valeu gente se inscreva aí tô vendo você ao vivo hein tchau é da crioula personalidade essa aqui é da crioula só gente boa e criou a camisa vem vamos correr então na feira vale vamos lá obrigado é só ali a jocitex gente olha só como ela tá feliz não sorrir dá um tchauzinho aqui para os inscritos gente a partir de segunda-feira ela tá de tarada de plantão na loja vendendo pelo whatsapp não é isso vai entregar mesmo né o que legal gente me acompanha se inscreva aí valeu vamos para lá para lá que legal ó eu tô aqui com a moisés carregando meu cajado no meio da feira olha só a gente bonita canal do youtube ao vivo muito obrigado aí olha leve lingerie olha o patrão patrão tá uma felicidade incrível depois da feira vai viajar para miami né muito legal parabéns aí tá vendendo horrores pelo whatsapp né e lá vocês atendem o whatsapp graças a deus né partir de segunda-feira essa equipe todinha ó uma loja dá tchau pessoal a loja tá lotada ó valeu ó meus inscritos vamos lá vamos continuar aqui pelos corredores da primeira liqui lingerie aqui a erva doce essa live aí ó dá tchau pessoal do youtube essa aqui ficou famosa maravilhosa ontem ali é com ela que você é a erva doce e com esse evento com esse evento maravilhoso não tem como ficar foda vem pra cá vem pra conselheiro gente eu acabei de falar agora mesmo conselheiro está bombando ó gente ela ficou famosa preciosa do canal continua se inscrevendo olha ali erva doce olha a marca que linda olha modelo fantástica né esse conjunto aqui está disponível né na loja né comecei o nome laura obrigado boa feira laura aqui é verdadeiro tá gente e eles trabalham com a moda dá olha ali pra mim laura a moda plus ó plus size olha que legal e o descontão aqui é o seguinte de de 43 por 23 revelei e agora olha que lindo e lindo ao vivo olha aí muito lindo mesmo esse conjunto olha o detalhe todo em renda tá ok minha minha gente tá ok minhas amigas do canal vamos lá vamos continuar esse aqui eu amei tá agora eu vou ali na giovanna também olha aqui de 79 por 39 olha que lindo como é o nome disso mesmo fala aqui para mim é o material é santa custância gente a gente não tem noção de 79 e 90 foi para 39 e revelando isso aí você não pode ver se dá para usar no dia a dia como também como uma coisa gente olha olha que linda dá um tchauzinho para as preciosas do canal dá um tchauzinho fala seu nome ela é aquela modelo não é a irmã dela as duas são iguais olha que bonita parabéns hein falou gente boas vendas hein vamos ali agora visitando ao vivo a giovanna lingerie giovanna e aí vendendo horrores né maravilhoso é dar um sorrisão assim a partir de segunda-feira giovanna estará na loja atendendo pelo whatsapp ouviu e pega ali um conjuntinho bonito e fala o preço para mim que ontem eles reclamaram os meus inscritos que eu não falei o preço da feira está 13 e 90 todo rendado né 13 e 90 olha que lindo parabéns olha só ela hoje tá bonito olha 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 a roupa que ela veio né desfila aí na passarela olha que legal gente essa é a evaline vanessa a chamada é jovana com carinho jovana lingerie muito legal parabéns aí compraram bem ali estão comprando direitinho dá um tchauzinho pessoal do youtube dá muito obrigado gente eles são tímidos é assim mesmo né bom agora vou dar uma volta aqui em torno da feira e vou agradecer os patrocinadores muito obrigado aí a sky chaveiro o rogerius buffet ali no centro perto da praça da praça perto da da perto da do táxi onde é ali onde para os táxis em conselheiro paulino tá você que recebeu o panfletinho aqui na feira ganhará 10% de desconto no rogerius buffet ok e queria agradecer também o pessoal da seve informática que fica ali em frente a na praça lafaiete bravo em frente também aonde ficam os taxistas ali você compra capinha de celular troca tela de celular trabalha ali também com conserto de desktop laptop computadores em geral tá ok e queria agradecer também o pessoal da da hortifruti direto da roça ali na praça lafaiete bravo ao lado da padaria tá ok passou a farmácia tem a padaria do lado do mundo dos baixinhos pessoal da hortifruti direto da roça está conosco no canal bom gente olha aí chegando pessoas lindas famosas dá um tchauzinho pro youtube falei todo mundo feliz né você vê de qual cidade teresópolis terra de luz e de amor tu tem meigo perfume em cada flor não é isso é e meu amigo eu sou de lá também vai com deus olha aí preciosos do canal ao vivo aqui na alegria dá um tchauzinho pessoal do youtube você vem da onde daqui mesmo não pode você vem dali tá eu vi um abraço prazer aqui dá um sorriso nós dois no youtube fácil vem pra cá parabéns aí na primeira liquilangeria bom gente ali o pessoal da cruz vermelha dá um tchauzinho segurança inenarrável parabéns muito obrigado tá a feira não aconteceria sem vocês aqui o tapete vermelho glamour das passarelas olhei o pessoal aqui se encontra tá hoje é domingo domingo maravilhado né felicidade incrível está aqui nos corredores da feira muito legal né olha só que uma loja tá lotada a gente voltei porque eu não tô acreditando no que eu tô vendo né amigo superou todas as expectativas né muito lindo ficou famoso lá ao vivo tá ao vivo olha aí gente dá um tchauzinho pessoal do youtube vocês são daqui mesmo pô que legal parabéns boas compras tá e aí você flamenguista é o que lindo parabéns nós estamos ganhando hoje em continuando aí dá um tchauzinho pessoal do youtube ela tá feliz o povo feliz olha lá nosso futuro patrocinador né que lindo legal falei gente vou divulgar o nome da loja vou fazer um mexer para ele aqui ó olha que lindo né falou semana a gente entra em contato valeu muito obrigado é gente muito legal né vou atravessar aqui o mar vermelho dá um tchauzinho aí futuro patrocinador use bojo né muito lindo isso aí isso é maravilhoso né dá um tchauzinho legal gente como continuar ao vivo aqui vamos lá para outro lado olha que lindo vambora olha aqui olha a quantidade de moda íntima linda que você comprará na primeira liquidez e flamenguista não tchauzinho para o pessoal do youtube canal free magazine não tchau ele gosta de dar tchau vai tá na hora de dar tchau né olha que menina linda como é o nome dela sofia 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 loren já começou famosa não falei dá um tchauzinho vascaíli você parece que o eurico miranda qual é o seu time fala aí eu sou friburguense voltei para a primeira divisão esse ano é volta a bota no meu canal no youtube ao vivo aí para te ensinar é bota lá em cima da bolinha é free fri fri friburgo magazine se inscreve aí ouvir o pessoal ver aqui na feira de lingerie foi fri magazine colocou fri magazine com isso mesmo garoto inteligente foto zeise aí fri magazine zi no nele aí e esse eu ver isso mesmo só que você está sem terra não é só tô aqui é fri errou aqui no É o começo, é freio que você botou, pera aí, olha lá, tira esse E, mas tá aí, free magazine, agora vai, isso, free magazine, mas vai também, tá entrando, tá se inscrevendo ao vivo, né? Você é de qual cidade? São Gonçalo São Gonçalo, que cidade bonita, né? Daqui a pouco eu volto a Itália, obrigado por esse sujeito, é esse mesmo, deixa eu pegar a descrição pra você não esquecer, na verdade você já tem mais um, opa, agora não, né? Você não gosta de sininho, não? Dá licença, tá? Vê o vídeo da feira, mostra pro seu pai aqui, Zé, é seu pai, não? É Ó, vê esse vídeo de ontem, que lindo, ó, amanhã você vai estar comigo no canal, ao vivo, tá? Balança o sininho pra mim, se puder, muito obrigado, tá gente, ó, tchau, hein? Tchau Tchau, dá tchau pessoal do Brasil inteiro, que o YouTube é no Brasil inteiro, tá? Valeu, queridão, brigadão Olha aí, gente, pessoal se inscrevendo nos corredores da feira Ô, amigo, tudo bem? Parabéns aí pelo nenenzinho Obrigada Pô, você, ó, você é feio, mas faz filho bonito, né? Brincadeira É, ficou a mãe, né? Ah, deixa eu mostrar É mesmo, gente, parabéns aí, tá? Boa feira pra vocês Oi, gente, dá tchau pro YouTube aí, ao vivo essa loja, olha lá, olha que linda Tá bombando, né? De promoções, né? Muito legal Aí, gente